E para debater ações com foco no avanço do setor de sementes imudas, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, realizou na terça-feira com a Associação Brasileira de Sementes Imudas e a Association of the Americas, junto também com a Federação Internacional de Sementes, uma reunião na sede do Ministério da Agricultura para apresentar propostas para o progresso na legislação da produção de sementes imudas, buscando mais inovação e também o melhoramento de plantas, o avanço na defesa das propriedades intelectuais e o desenvolvimento de medidas fitossanitárias. Segundo o ministro, a ideia é dar total apoio aos produtores e fomentar o avanço no setor. Ele diz ainda que é preciso garantir a propriedade intelectual e ter respeito com a ciência. A garantia da propriedade intelectual, diz o ministro, é apoiar o desenvolvimento para continuar gerando oportunidades. Durante o encontro, o presidente da Abracem, que é a Associação Brasileira de Sementes, o doutor Ronaldo Troncha entregou ao ministro Carlos Fávaro um documento protocolado pelas associações com pontos essenciais para o setor. Legenda Adriana Zanotto